E aí galera, beleza? Tornando aqui mais um vídeo dessa vez aqui Eu vou mostrar como passar Freddy e Chloe, né? Não sei se não me engano esse... Chloe aqui é... Companhia Bem, Phantom Freddy e ainda Phantom Foxy Boa noite, né? Esses... Esses 4 aqui Phantom Freddy aqui Phantom Freddy vai esconder tanto no armário do corredor esquerdo Tanto no armário do corredor direito É... Ele envia a mão pra trás do mesmo lado Quando ele comanda a mão pra cá Pra cá Fecha a porta Mas... Se ele anunciar uma surpresa Ele fecha a porta oposta Esse Endo aqui Caso... Caso ele apareça assim, né? Depois de você... A... 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 O que você precisa fazer é abrir o monitor rápido antes que ele te pegue. Porque se demorar muito pra eu abrir, ele vai te pegar. Time Foxy. É a mesma coisa do Foxy do FNAF1. Só que tem que ver ela na câmera 7. Caso ela sair, você tem que fechar a porta direita. Se você não sabe como é que era o Foxy no FNAF1, eu vou ficar olhando pra ele quase toda hora. Mas como é que é a Bonnet? Esse aqui, ele vai... Ela, né? É ela. Ela aparece relatoriamente fechar o monitor. Quando ela aparece, você tem que logo clicar no focinho dela. No nariz dela. Acertar, né? E... E... E é, pois... E... E... Vamos lá, né? Não... E... E sim, não pode deixar a Bonnet passar pro outro lado. Bem... Aqui... Começando aqui o jogo, né? Se você... Se você conseguir prestar muita atenção no começo da noite, você consegue ouvir os passos do Time Freddy. Tanto pro lado direito quanto no esquerdo. Memorize onde ele tá, né? Então... Aí... Aí... Aí logo... Peste o C... O... O C não. O S, né? E vai pra câmera 7. Que é onde tá... Onde tá esconderijo da Time Fox, né? Câmera onde a Time Fox está. Tomar cuidado com a... O Yendo e a Bonnet. Né? Caso eles... Caso eles estiverem... Bem... Aí ó... Estão indo ali... Tem que abrir o monitor e fechar pra... Tirar o Yendo. Bem... Aqui... Eu tenho uma estratégia pra poder... Deixar esses dois mais fácil, né? O Yendo e a Bonnet. Aqui ó... Tá vendo esse... Tá vendo o nariz do... Do Fredbear, né? O... O signo lá do Golden Freddy. Aí... Aí... Quando você apertar S, né? Nesse... Nesse ponto, né? Você consegue ver, né? Nas sobras da câmera... Né? Né? Parte do... Parte do... Yendo e da Bonnet. Bem... É... Caso... Caso vocês esqueçam de... Qual o Time Freddy tá, né? Qual... Qual lado o Time Freddy está, né? Se... Se perde muito, né? Qual o Time Freddy. Feche aí as duas portas, né? Caso ele esteja pra atacar. E... Também... Veja... Veja qual lado que ele está, né? Se é na câmera 3 ou na câmera 4. O... 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 É... Basicamente isso. Toma cuidado... Toma cuidado com a Bonnet e Endor, né? Caso virem aqui. Deixando ali... Deixando em cima do nariz do Golden Freddy e o Fredbear. Presta até... Preste muita atenção no lado do... Onde o Flame Freddy está, né? E... 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 Fique... Fique olhando a... A... Flame Foxy. Não precisa olhar muito, muito, né? Toda hora, assim. Já que ela está no nível 5, né? Então vai... Vai... Vai levar muito tempo pra ela sair... De lá... De lá... Cara... Mas acontece que ela sair, né? Vou só fechar a porta direito, né? No D. D de direito. Isso é incrível, hein, Scott? Ai, ai... Não faço isso ainda. Não sei. Mas é... É mais ou menos isso essa estratégia. Caras... Caras PD, né? Com um lado onde foi enfrentar. Fechar as portas, né? Caras PD mandaram um ataque. Vê... 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 A câmera 3 ou a câmera 4, né? Vê se... Vê onde ele tá. Tomar cuidado com o Yendo. Abonete. Coisa da... Firefoxy. E... É isso. Mais ou menos isso a estratégia. E... É isso o vídeo também, né? Espero que vocês tenham gostado. Gostou desse seu like, se inscreva e compartilhe e ative os links... Ative os links... Ative os links... Ative os links... Então é isso. Tchau. Nosso final meio bugado. Mas tudo bem. Tchau.